Me toca a vista do meu carro Uma canção me faz lembrar você Acendo mais um cigarro E procuro me esquecer Do meu lado está vazio Você tanta falta me faz Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Me toca a vista do meu carro Uma canção me faz lembrar você Acendo mais um cigarro E procuro me esquecer Do meu lado está vazio Você tanta falta me faz Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Encontrei no porta-luvas O netinho que você esqueceu E num cantinho bem bordado O seu nome junto ao meu E num cantinho bem bordado O seu nome junto ao meu E num cantinho bem bordado Não toca a fita do meu carro E num cantinho bem bordado E num cantinho bem bordado E num cantinho bem bordado Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Eu te amo muito mais Malena 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 Você sabei de meu bem Quero ter você perto de mim Os velhinos querem acabar comigo Ninguém vai tirar você de mim É papo firme, eu te amo Te amo, te amo Eu estou apaixonado por você E o diamante cor de rosa, minha senhora É meu, é meu e seu Tudo que sonhei, nada vai me convencer Amigos, amigos, ciúmes de você Não quero ver você tão triste Você é linda e não adianta nada Não há dinheiro que pague É dura antiga Não quero ver você tão triste Você é linda e não adianta nada Não há dinheiro que pague É dura antiga Tudo que sonhei, nada vai me convencer Tudo que sonhei, nada vai me convencer É dura antiga Não quero ver você tão triste Você é linda e não adianta nada Não há dinheiro que pague É dura antiga Não quero ver você tão triste Você é linda e não adianta nada Não há dinheiro que pague É dura antiga Não há dinheiro que pague Malena Eu te amo Eu te amo Eu só quero conhecer Patrônia Eu te amo, Malena Eu te amo Amor 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 Você não sabe o quanto eu estou sofrendo Amor Na sua ausência a solidão me apavora Amor Não consegui gostar de mais ninguém Por que você é o grande amor da minha vida Se eu pudesse nesse momento estar contigo meu amor Nessa hora eu seria um sofredor Eu seria o homem mais feliz do mundo Mas o destino a cada instante me separa de você Desse jeito eu sei que vou enlouquecer É demais pra mim sozinho a solidão Se eu pudesse nesse momento estar contigo meu amor Se eu pudesse nesse momento estar contigo meu amor Nessa hora eu não seria um sofredor Eu seria o homem mais feliz do mundo Mas o destino a cada instante me separa de você Desse jeito eu sei que vou enlouquecer Na sua ausência eu vou morrer na solidão Amor Não consegui gostar de mais ninguém Sabe por que? Porque você ainda é O grande amor da minha vida Se eu pudesse nesse momento estar contigo meu amor Nessa hora eu não seria um sofredor Nessa hora eu não seria um sofredor Eu seria o homem mais feliz do mundo Mas o destino a cada instante me separa de você Desse jeito eu sei que vou enlouquecer É demais pra mim sozinho a solidão É demais pra mim sozinho a solidão Se eu pudesse nesse momento estar contigo meu amor Nessa hora eu não seria um sofredor Nessa hora eu não seria um sofredor Eu seria o homem mais feliz do mundo Mas o destino a cada instante me separa de você Desse jeito eu sei que vou enlouquecer Na sua ausência eu vou morrer na solidão Chega de falar e agora parar Chega de falar e agora parar Não quero mais ouvir você me reclamar Não dá mais certo Vivemos juntos nessa casa Um de nós dois agora tem que ir embora Se nossos filhos estão sendo mal tratados Mas o copado disso tudo não sou eu Eles não querem me ouvir nem como amigo E sempre acham que o errado aqui sou eu Nessa casa me morou felicidade Hoje é inferno para mim Nossos filhos meu amor estão criados Hoje em dia não precisam mais de mim Nessa casa me morou felicidade Hoje é inferno para mim Hoje é inferno para mim Não quero mais ouvir você Não quero mais ouvir você me reclamar Mas o copado disso tudo Mas o copado disso tudo não sou eu Nessa casa me morou felicidade Hoje é inferno para mim Nossos filhos meu amor estão criados E hoje em dia não precisam mais de mim Nessa casa me morou felicidade Hoje é inferno para mim Hoje é inferno para mim Hoje é inferno para mim Nossos filhos meu amor estão criados E hoje em dia não precisam mais de mim 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 Para vocês que não conhecem O meu carro Vou décifrar Mais ou menos Com o velho Tem toca-fitas A refrigerado E televisão O meu carro É uma Tremenda mansão Carro-hotel Banco e cama, a gente ama Olhando o céu Carro, hotel, banco e cama A gente ama, olhando o céu Rodas cromadas, pneus taraladas Faróis alto e baixo, teto salar E é por isso que as gatinhas se amarram E todas querem o meu carro passear Carro, hotel, banco e cama A gente ama, olhando o céu Carro, hotel, banco e cama A gente ama, olhando o céu Carro, hotel, banco e cama A gente ama, olhando o céu Carro, hotel, banco e cama A gente ama, olhando o céu Carro, hotel, banco e cama A gente ama, olhando o céu Rodas cromadas, pneus taraladas Faróis alto e baixo, teto salar E é por isso que as gatinhas se amarram E todas querem o meu carro passear Carro, hotel, banco e cama A gente ama, olhando o céu Carro, hotel, banco e cama A gente ama, olhando o céu Carro, hotel, banco e cama A gente ama, olhando o céu Carro, hotel, banco e cama A gente ama, olhando o céu Carro, hotel, banco e cama A gente ama, olhando o céu Carro, hotel, banco e cama A gente ama, olhando o céu Carro, hotel,remos o céu Carro, hotel,eganador, banco e cama Só lembranças de alguém que se foi E levou a minha paz Foi tanto amor que eu dei Nunca pensei que ela fosse mudar Agora só resta esquecer Pois não posso viver Sempre a lamentar Mas é grande a minha dor Eu sei que não vou ser feliz nunca mais Vai lembranças pra longe Talvez eu consigo outra vez minha paz Só lembranças Só lembranças Só lembranças E nada mais Só lembranças Só lembranças Só lembranças Só lembranças de alguém que se foi E levou a minha paz Hoje essa dor me carrega Talvez ela nega O quanto eu lhe quis Nos braços de outra mulher Eu procuro esquecer Eu procuro esquecer Quem me fez infeliz Mas é grande a minha dor Eu sei que não vou Ser feliz nunca mais Vai lembranças pra longe A ver se eu consigo outra vez minha paz Só lembranças Só lembranças Só lembranças Só lembranças Só lembranças Só lembranças De alguém que se foi E levou a minha paz Só lembranças Só lembranças Só lembranças E nada mais Só lembrança Só lembrança Só lembrança de alguém que se foi E levou minha paz Quero ser parado de você, meu amor Não repite, não repite Querem separar-me de você Querem ver de perto nossa separação Não acredite, é tudo mentira em vez de maldade Dessa gente cruel Que não querem ver nossa felicidade Querem destruir o nosso amor Querem destruir a nossa paz E é tão lindo o amor tão puro como o infinito É um sonho bonito E nessa vida eu sempre sonhei Querem destruir o nosso amor Querem ver de perto nossa separação Não acredite, é tudo mentira em vez de maldade Dessa gente cruel Que não querem ver nossa felicidade Querem separar-me de você Querem destruir o nosso amor 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 Essa saudade era de rosa A coisa mais linda do meu jardim Essa saudade era de rosa Mas não se deve morrer por amor Essa saudade era de rosa Se alguém lhe perguntar Se eu já fui seu amor Diga que não E se disser que sim Diga que foi Mas já morreu Mas já morreu Morreu de uma vez O que você me fez Nunca mais vou poder perdoar Mas já morreu Morreu de uma vez O que você me fez Nunca mais vou poder perdoar Quero ver a distância grata Dessa vez conseguir maltratar Pra esquecer de tudo Eu vou embora O que eu quero agora Também é ter paz Se alguém lhe perguntar Se eu já fui seu amor Diga que não E se disser que sim Diga que foi Mas já morreu Mas já morreu Morreu de uma vez O que você me fez Nunca mais vou poder perdoar Mas já morreu Mas já morreu Morreu de uma vez O que você me fez Nunca mais vou poder perdoar Quero ver a distância grata Quero ver a distância grata Quero ver a distância grata Dessa vez conseguir maltratar Quero ver a distância grata Para esquecer de tudo Eu vou embora O que eu quero agora Também é ter paz Pra esquecer de tudo Eu vou embora O que eu quero agora Também é ter paz Pra esquecer de tudo Eu vou embora O que eu quero agora Também é ter paz Pra esquecer de tudo Eu vou embora O que eu quero agora Também é ter paz Essa canção eu escrevi Uma pessoa muito especial na minha vida A minha irmã Conceição Aquela casa tão vazia Nem parece que um dia Já morou felicidade Era um ninho de beleza De grandeza e de grandeza e de riqueza Hoje unido em saudade Tudo ali era fatura Tinha amor, muita ternura, muita compreensão Hoje fechada Hoje fechada está de luto O tempo acabou tudo Tudo ali hoje é solitão Tudo ali hoje é solitão Porque o tempo acabou Hoje fechada Hoje fechada Hoje fechada Hoje fechada Hoje fechada Hoje fechada Aquela casa tão vazia Nem parece que um dia Já morou felicidade Era um ninho de beleza, de grandeza e de queijo, hoje um ninho de saudade Tudo ali é lavadura, tinha amor, muita ternura, muita compreensão Hoje fechada está de luto, o tempo acabou tudo, tudo ali hoje é só lidar Aquela casa está de luto, da beleza nem o vulto, porque o tempo acabou Hoje só fechada, linda casa abandonada, onde morou o nosso amor Hoje só fechada, linda casa abandonada, onde morou o nosso amor Aquela casa está de luto, da beleza nem o vulto, porque o tempo acabou Hoje só fechada, linda casa abandonada, onde morou o nosso amor Aquela casa está de luto, da beleza nem o vulto, porque o tempo acabou Hoje só fechada, linda casa abandonada, onde morou o nosso amor Hoje só fechada, linda casa abandonada, onde morou o nosso amor Hoje só fechada, linda casa abandonada, onde morou o nosso amor Hoje só fechada, linda casa abandonada, onde morou o nosso amor Em qualquer lugar desse mundo eu guardarei A lembrança desse amor que um dia eu tanto amei Tudo foi tão lindo, mas de repente se acabou Você deixou no meu caminho solidão, tristeza e dor Tudo isso porque eu te amo, baby, eu te amo sim Você deixou no meu caminho solidão, tristeza e dor Tudo isso porque eu te amo, baby, eu te amo sim Em minha volta tudo é triste sem você perto de mim Em qualquer lugar desse mundo eu guardarei A lembrança desse amor que um dia eu tanto amei Tudo foi tão lindo, mas de repente se acabou Você deixou no meu caminho solidão, tristeza e dor Tudo isso porque eu te amo, baby, eu te amo sim Você deixou no meu caminho solidão, tristeza e dor Tudo isso porque eu te amo, baby, eu te amo sim Em minha volta tudo é triste sem você perto de mim Tudo isso porque eu te amo, baby, eu te amo sim Em minha volta tudo é triste sem você perto de mim Eu agradeço a Jesus do Magalhães e a vocês por mão que faz o processo dos artistas Meu Deus porque eu te amo, baby, eu te amo sim Meu Deus porque neste mundo eu nunca tive um amor sincero É aquela que me faz sofrer que é a mulher que eu tanto quero Lhe dei todo meu carinho, recebi só em gratidão É isso que a gente ganha quando entrega o coração É isso que a gente ganha quando entrega o coração Amor com amor se paga, eu não mereço sofrer tanto assim Eu peço a Deus que ela entenda a entrega de volta seu amor pra mim Eu peço a Deus que ela entenda a entrega de volta seu amor pra mim Meu Deus porque neste mundo eu nunca tive um amor sincero Aquela que me faz sofrer é a mulher que eu tanto quero Lhe dei todo meu carinho, recebi só em gratidão É isso que a gente ganha quando entrega o coração Amor com amor se paga, eu não mereço sofrer tanto assim Eu peço a Deus que ela entenda a entrega de volta seu amor pra mim Eu peço a Deus que ela entenda a entrega de volta seu amor pra mim Amor com amor se paga, eu não mereço sofrer tanto assim Eu peço a Deus que ela entenda a entrega de volta seu amor pra mim Eu peço a Deus que ela entenda a entrega de volta seu amor pra mim Amor com amor se paga, eu não mereço sofrer tanto assim Eu peço a Deus que ela entenda a entrega de volta seu amor pra mim Eu peço a Deus que ela entenda a entrega de volta seu amor pra mim Não toca a fita do meu carro Amor com amor Uma canção me faz lembrar você Acendo mais um cigarro E procuro me esquecer Do meu lado está vazio Do meu lado está vazio Tanta falta me faz Pois cada dia que passa Eu te amo Muito mais Muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo Muito mais Pois cada dia que passa No toca-fita do meu carro Uma canção Uma canção me faz Me faz lembrar você Acendo mais um cigarro E procuro me esquecer Do meu lado está vazio Você Tanta falta me faz Pois cada dia que passa Pois cada dia que passa Eu te amo Muito mais Muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo Muito mais Muito mais No toca-fita do meu carro No meu lado está vazio Essa canção que eu escrevi Você Tanta falta me faz Nunca esquecer desse debate Pois cada dia que passa Eu te amo Obrigado Meu povo querido Pois cada dia que passa Meu genio de motoró De Brasília Até a próxima Se Deus quiser Fui! Sim Ou